Música Ministra da Saúde, se cria lei de tratamento saúde para o EMA Estrangeiro. Ministra da Saúde, ele é dos Reis Amaral, até tem e a tempo para o governo se ralo a análise onde cria lei e aplica custo tratamento saúde para o EMA Estrangeiro, e também estrangeiro, lalo a tratamento saúde gratuita para o EMA Estrangeiro. Antes, coordenador médico centro saúde com moro, noé Dias Semenes, o seu governo da Cia, se cria lei e aplica custo tratamento saúde gratuita e facilidade saúde a Ness San José de Daun Timuruan. Celina Lopes, Dilma Sujeti, GMN